Salve, salve, guys! E bem-vindos a mais uma entrevista antes de um campeonato importante para a equipe do Pan Gaming. É isso mesmo. No sábado e no domingo vai rolar na Fierges, no Rio Grande do Sul, a primeira etapa do circuito brasileiro de League of Legends. Então vamos dar uma conversada com a galera. Chega aí. E eu descobri o segredo do Cammy jogar tão bem, que ele dorme com barro na cabeça. Bom, como entrevistador não é muito recomendável, mas vamos ver se ele fala comigo dormindo aqui. Cammy? Tudo bem, Cammy? Tudo bem, que surpresa. Posso falar com você? Ou vou te atrapalhar a cara de sono? Não, pode. Eu já acordei. Cara, como assim? Parece que você estava treinando ali no sono. Você sonha com League of Legends? Não, eu estava dormindo só mesmo. Descansando mesmo. Meu, o negócio é o seguinte, conversar aqui. Desculpa te acordar mais uma vez, que eu acho que a hora do sono é uma hora muito preciosa. Mas é para falar um negócio bacana aqui sobre a estreia do Pan, com a Sala Nova Line, no circuito brasileiro de League of Legends, lá em Porto Alegre. Queria que você falasse um pouco para a gente aí sobre a mudança do On, o que você espera da equipe do Pan Game. Mais uma mudança, a gente vai pensar de novo como recomeça uma nova Pan, de novo. A gente espera que dessa vez dê mais certo do que antes. E vamos torcer para o On chegar chegando. O pessoal da mudança é um menino novo, bem motivado, veio de uma equipe que era Tier 2, de repente ele já cai na cadeira da equipe de uma das melhores equipes do Brasil, que é a equipe do Pan Game, que já é a detentura do Cinturão do Campeonato Brasileiro de LoL. O que você achou aí dos primeiros momentos de convívio com o On? Eu gostei muito. Ele está aqui uma semana, não sei nem se faz isso tudo. Ele está se dando bem com todo mundo, ele está bem entrosado durante o jogo. Eu acho que ele está bem confortável e a gente está bem confortável com ele também. Como é que vai se jogar lá na terra que você nasceu, Campeon? Fiquei sabendo que você é gaúcho. Pois é, vai ser como jogar em qualquer outro lugar, mas com frio. Campeon, muito obrigado. Vou continuar deixando ele dormir aqui. Desculpa, tá? Vamos para o próximo. Dando uma volta aqui na casa, olha quem eu acho. Acho que ele está meio ocupado aqui. Túlio, você tem um minutinho? Ah, um minuto eu tenho. Espera aí só. Tá bom, vamos ver. Agora eu posso falar. Meu Deus, na PEN só tem gente cabeça. Nossa, depois eu perco até o foco aqui. É isso que te ajuda a pensar ali dentro do jogo também? Esses desafios aqui de rapidez e lógica? Ah, eu sempre gosto de fazer essas coisas, até brincando aqui em vários jogos. Eu gosto de mesmo pensar assim, essas coisas eu gosto bastante. Que isso, cara. Estou impressionado. Falar em pensar como vai ser esse hot show para a equipe do PEN Gaming. A Riot teve essa decisão de aproximar mais o Brasil todo do League of Legends. Nesse primeiro circuito, vocês vão para Porto Alegre, depois para Fortaleza, cara. O que você está achando dessa ideia da Riot deixar o campeonato mais próximo do League of Legends? Assim, é um grande passo, acho que para o esporte em geral. A gente tem tudo para crescer. E graças ao apoio, principalmente da Riot, que ele está fazendo esses eventos em vários lugares, eu acho que a tendência é melhorar sempre. Então, cada vez mais a gente vê nosso futuro garantido já nesse ramo. Você acha que em breve, então, vai ter o gerente Sertulio do PEN Gaming? Ah, eu torço para isso. Eu gosto bastante desse meio, senão eu acho que eu não estaria aqui, não estaria vivendo isso. E só de pensar que eu posso ficar realmente nesse meio, para mim, é muito importante. Ajuda bastante. Vídeo. Está indo para Porto Alegre? Já está pensando em dar aquela beisadinha maravilhosa no chimarrão? Experimentou? Não, vou experimentar lá, com certeza. Vamos filmar, com certeza. Muito obrigado, Túlio. E nada então, chimarrãozinho, certo? Certo. Muito obrigado, Túlio. Vamos para o próximo. E parece que a bot lane da PEN está entrosada. Pelo menos aqui, fora de jogo e dentro de jogo, Minerva, como é que está? Então, a gente tem treinado bastante, tanto solo kiwi quanto em time. Mesmo com um calendário não muito favorável para a gente, com essa páscoa, com esse feriado que a gente teve com essa troca de day carry recentemente. E hoje, a gente tem jogado bastante bot lane na solo kiwi. A gente tem se esforçado bastante. O resultado está muito bom, tanto solo kiwi quanto em time. E eu estou bastante confiante para esse campeonato, agora com o meu novo AD. Vídeo, e você? Novo na casa, o que você acha? Bom, eu estou bem confiante. E as minhas palavras são os Minerva. Nossa, excesso de confiança é isso aí. Afinal de contas, apesar que tiveram só três dias para treinar. Muito obrigado, garotos. Opa, veram? Tem um instantinho aqui, por gentileza? Não, pô, fala aí, Gordaco, tranquilo? Maravilha. Veram? Mudança do time agora, dentro do game ali, taticamente, tecnicamente. Como é que foi o treinamento de vocês com esses três dias aí? A gente não teve muito tempo, teve feriado, mas a gente conseguiu conversar bastante sobre as mudanças do patch e o treino foi muito bom. Agora você está indo para uma nova etapa, que é no Circuito Brasileiro de Liga FILEGEN. A gente está indo para Porto Alegre, um novo povo, uma nova galera. Outra Cultura. Você tem algum cacuete, algum toque ali antes de entrar no jogo, de sentir aquela vibe da partida? Até que não, eu me concentro bastante, mesmo com o público interagindo muito com a gente, eu consigo ficar bem calmo e prestar bem atenção no jogo. Maravilha. Vai estar acostumado já com a galera, vai querer tirar foto, abraçar ali, passar todo aquele carinho que a galera sempre gosta e acompanha a PENGAMING? Sim, a galera fica muito feliz com a gente lá no evento, é muito legal. Maravilha, preparadíssimo então, né, Venom? Muito obrigado, Venom. Essa foi a equipe do PENGAMING, galera aí preparada. Vamos ver agora lá em Porto Alegre, estarei lá conversando com todos eles, bastidores, entrevistas, etc, etc. Então acompanhe aqui no canal da PENGAMING e inscreva-se no canal se você não é inscrito. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho